Música Fala galera, aqui é a Adriana da Unimeg e estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Lembrando que a Unimeg está localizada na rua Santa Efigênia número 198, loja 1B. E o tema do nosso vídeo de hoje é sobre TP-Link, sobre roteadores mesh, aquilo que você precisa para a sua casa para poder ter uma internet bem mais rápida e com uma cobertura total para a sua casa. Então o que eu trouxe aqui para vocês hoje? Hoje eu trouxe aqui a linha mesh, como eu falei, então mesh você tem ele de vários modelos. Eu tenho aqui o M4 com 3, se você precisar com 2 com 1 eu tenho também. Temos a nova linha S7, tá? Temos aqui também o Deco M5, lembrando que eles são formados por kit ou unitário. Então como eu falei, eu tenho ele com 1, com 2 e com 3. E essa linha aqui galera, é uma linha bem própria para a sua casa, onde você, se você quiser estender o Wi-Fi, você não precisa colocar cabeamento. É um na rede e os demais pela energia elétrica, então você não precisa colocar cabeamento, mas se você quiser você coloca também. Se você quiser cabeamento, a loja também tem cabeamento. Lembrando para vocês, como eu sempre falo, a loja é uma loja com muitos produtos, tá? Então, falando da linha mesh aqui para vocês, como eu coloquei para vocês aqui, essas linhas aqui, elas vão de 540 metros quadrados, 520 metros quadrados. Então aqui você encontra a linha apropriada para a sua casa. Fora essas linhas aqui, eu tenho linhas também de roteadores com duas antenas, três antenas, eu tenho com sistema Wi-Fi 6. Então, lembrando, temos toda a linha de roteadores mesh, tenho toda a linha de TP-Link, tenho linha Huawei. O que você precisar, você vai encontrar aqui comigo na loja, tá? Além desses produtos, nós temos outras linhas aqui também, ó. Se você precisa de suíte, eu também tenho. Eu tenho suíte de 5 portas, 8 portas, eu tenho suíte POE, eu tenho suíte refrigerado, eu tenho ele de 16 portas, tenho de 24 portas. E olha aqui também, eu tenho essa linha aqui da Omada, ó, que ele é excelente. Esse daqui, eles são com duas entradas, então você também pode colocar as duas redes nele se você precisar. Temos diversos produtos aqui na loja. E o bacana é que se você segue o nosso canal, você chega aqui na loja e fala que veio pelo nosso canal, você tem um desconto especial direto pra você. E venha nos visitar. Como eu falei, estamos aqui na rua Santa Efigênia, número 198, loja 1B. Mas se você é da Grande São Paulo, eu coto o Motoboy pra você, entrego pra você em toda a Grande São Paulo. Se você é do interior, de outro estado, eu coto pra você, Sedex, Pac, o que for melhor pra você receber o seu produto no conforto da sua casa. E as nossas redes sociais estão aparecendo pra você aí na tela, o nosso telefone também de contato, pra que você possa fazer o seu orçamento, fazer o seu pedido. Não se esqueça, passa pros seus amigos, siga o nosso canal, siga nossas redes sociais e vem pra Unimega! E aí